Fala galerinha, aqui é o Romário trazendo mais um vídeo pra vocês dessa criptomoeda maravilhosa de jogos que é a Gala Games Todos sabem que eu não curto muito o Pletwork porque eu acho que não é sustentável Porém perto das outras criptomoedas de jogos eu acho que a Gala Games é a que investe um pouco mais nos jogos É a que tem uma diversificação, é a que tem um ecossistema maior de jogos E é a única que eu acho que vai conseguir sobreviver ao longo do tempo Pra quem não sabe ela é concorrente da Axie Infinity e a Axie Infinity vem passando por problemas Os seus jogadores estão abandonando o projeto E aí o que acontece? O preço das Axie Infinity que eram de milhares de dólares voltaram a ser de 5, 10, 12, 15 dólares Você encontra bonequinhos da Axie Infinity e agora vocês entendem que eu falo que O ecossistema Play to Earn não se sustenta se você não tiver um planejamento concreto e correto do projeto Falando aqui da Gala Games, pra você que chegou até aqui, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal Compartilha esse vídeo e seu like é muito importante para o crescimento do meu canal E bora pro vídeo! Lembre-se, não dou recomendação de compra ou de venda A Gala Games, pessoal, tá subindo 1.60 no dia de hoje Tá valendo 14,15 Na Gate.io tá valendo 14,030 no momento desse vídeo, tá? Ela tem um valor de mercado muito expressivo pra os jogadores Esse aqui é o site da Gala Games, tá? Pra quem gosta, até aceitar os cookies aqui, ó Eles vêm inovando, eles colocam jogos novos Eu particularmente não jogo nenhum Play to Earn, tá? Mas aqui não é um jogo só, são vários jogos, ó Tem esse Super War, que é novo Tem o The Walking Dead, Legend of Borns Tal está o Mirandos O Legacy O Last of Expedition O Echoes of Empires E aí são todos os jogos desenvolvidos pela plataforma da Gala Games, tá, pessoal? Todos esses jogos fazem parte do portfólio da Gala Games Então, entenda que aqui você tem um portfólio maior Se a pessoa não estiver jogando uma coisa, está jogando outra Está jogando outra, está jogando alguma coisa Mas está jogando alguma coisa, está baixando, está se divertindo, ó Lançaram uma versão agora desse Spider Tank para PC O que é muito importante Eles estavam só na plataforma de celulares E agora você tem para PC, tá? E aí eu falo pra vocês Tem aqui uma forma de você ganhar dinheiro jogando, se divertir Claro, pra ganhar dinheiro tem que gastar dinheiro Eu particularmente não jogo esses joguinhos, tá? Play to Earn Eu apenas divulgo eles Se eu achar que é legal, eu divulgo se eu achar que é legal Porque uma empresa que coloca vários joguinhos Quer dizer que ela vai ter um ecossistema maior É mais difícil vários ovos em várias cestas É mais difícil você ficar sem ovos Do que a cesta quebrar e ficar sem nada Tá aqui, você ainda sobra um ou outro jogo Pode deslanchar no mercado É isso que eu acho Voltando para a parte gráfica, pessoal E aqui fica mais complexo Porque todos os Play to Earn Vou abrir o gráfico grande aqui Agora deixa só o gráfico Mostrar para vocês o tamanho dessa queda Desde o seu topo histórico Até o momento de agora Até o preço, tá? No preço Até o preço já caiu 83% Mas ela veio de uma subida Aí é que são elas É isso que vocês tem que entender, tá? Quem comprou aqui embaixo Pegou toda essa subida Deslocamento de preço Pegou 500% E aí o cara que fez liquidação E depois recomprou Ele não perdeu 80% Ele ganhou 500% Tem que fazer esse cálculo Esse é o cálculo correto Ah, Romário Caiu 80% a moeda O que é que eu vou fazer agora? Meu filho Você tem que realizar lucro Em algum momento Concorda? Moeda subiu 200 300, 400 Resumiu um lucro Bota no bolso Seu investimento Fica só para longo prazo Porque se ela for na próxima alta Veja só Ela caiu 78% Vamos supor que você investisse Aqui no preço que está agora Vamos supor que ela fosse No topo histórico Você ganharia 500% 480% No preço aqui Deixa eu só ajustar aqui Ser fiel ao preço Aqui ó 500% Tá ruim? Não tá ruim Só em ela beijar o topo histórico Vamos ver o Bitcoin Bater 100 mil Nos próximos meses Tá? Vai ser tudo de bom Isso aí Aproveita Fora isso Ela tá com padrão gráfico Igual as outras criptas O que que ela tá testando, Romário? Que ela voltou Testou uma vez Tá testando de novo Vejam essa acumulação aqui Que eu vou mostrar pra vocês Vocês tem que olhar o macro Não o micro O macro Essa acumulação aqui Deu toda essa subida de alta Pum Explodiu Aí vem caindo Olha onde ela veio testar Ela vem testar exatamente A acumulação que deixou Olha que maravilhoso E aí ela vem pra essa acumulação aqui de novo Depois de ter saído dela Testou pessoal Testou pessoal Testou pessoal Testou Testou Só que as médias móveis Vou tirar aqui pra não ficar poluição As médias móveis do preço estão todas 3 viradas pra baixo Então o que eu vejo Então o que eu vejo nas moedas de games Desbancar Veja que se eu traçasse aqui uma linha de tendência de baixo Se ela romper esse preço no diário Começar a trabalhar pra fora dessa linha Linha short que chama Trabalhar pra fora dessa linha Começar as médias virarem para cima As médias dando o volume Os indicadores virados para cima Indo fazer Histograma diminuindo Virando pra parte positiva Fazendo histograma Aí sim a gente poderia ver Um crescimento exponencial da moeda Então se não tiver essa mudança de comportamento Ainda consideramos em tendência de baixa Porém O mercado encontra-se em um grande suporte Então a gente tem que entender Que isso aqui ainda não reverteu a tendência Quando reverteu Eu vou falar pra vocês Olha pessoal Reverteu a tendência Que a gente pode ter aqui uma alta Veja bem que Eu vou marcar uma região aqui pra vocês Só pra terem ciência De quantos Um toque antes de subir Dois toques Três toques Quatro toques No quinto toque que ela explodiu E agora voltou pra testar uma vez Pode ser que não esteja aqui E volte a subir Caso ele entre em uma explosão pra alta O que que eu faria Eu resguardaria Um ponto Que é esse ponto aqui Que eu vou marcar pra vocês Analisem bem o que eu tô falando Tá pessoal Veja bem Aqui foi um topinho Tá vendo Onde ele bateu Recuou pra depois subir Veio testar aqui Antes de cair Depois que caiu Rompeu Veio Voltou pra testar Tentou ficar acima Não conseguiu Caiu Tentou bater perto Voltou aqui Testou novamente Duas vezes Pra depois cair Então aqui dentro dessa janela Pode ser que a gente veja uma alta Caso o Bitcoin comece a subir E um teste acima Dos 28 centavos de dólar Tá É um teste Caso nada disso aconteça Aconteça uma consolidação O Bitcoin consolide também A gente pode ver Caso o Bitcoin caia Aí o cenário Fica Preto Pode ser que ela teste Aqui Os 6 centavos De dólar Essa é minha análise Eu vou ficando por aqui Pra quem gostou Quem curte minhas análises Aproveita Deixa seu like Compartilha esse vídeo Seu like É muito importante Para o crescimento Do meu canal E lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra Ou de venda Fui galerinha Aquele abraço